Vou roubar um vídeo aqui do meu pai, não sei se você sabe, o Peter Duncaps é meu pai, né? Então, vou ter que mostrar pra vocês isso aqui que foi falado, porque se apenas falar, escrever, o pessoal não vai entender, né? Então nós vamos ver isso aqui, ó. Um estado ou um país em que apenas uma minoria da sociedade tem muito dinheiro e o resto não tem nada, é um estado que tem miséria, que tem fome, que tem desemprego, que tem violência, que tem prostituição e que muitas vezes é dominado por coisas que a gente não gostaria. Mas no país em que ao invés de pouco ter muito dinheiro, se todos tiverem pouco dinheiro, significa progresso, significa desenvolvimento, significa consumo, significa emprego, significa salário, significa educação, porque o dinheiro do país precisa circular para que todos possam ter aquilo que eles produzem. Não, até vou ter que puxar outra parada aqui, ó. No meio, ó. Assim, cara, assim, galera, muita gente vai falar, não, foi um ato falho, ele comentou diferente, ele comentou errado, ele comentou não sei o que eu falo, não. O maior crime do Lula é isso. O maior crime do Lula não foi ter desviado 900 bilhões da Petrobras, não foi ter dado dinheiro para as construtoras, não foi sítio em Atibaia, não foi triplex, não foi corrupção sistemática. O maior crime do Lula é o socialismo. Tu viu o que ele quer fazer? Não podemos ter pessoas ricas, porque isso gera desigualdade, show. Cara, eu sou a favor de nós diminuirmos a desigualdade. A pandemia, ao meu ver, foi o ponto agora, a pandemia pra mim, foi a coisa que aconteceu que gerou a maior criação de desigualdade na história do planeta Terra. Foi isso. E eu sou a favor de nós diminuirmos essa desigualdade. Mas como que nós vamos diminuir a desigualdade? Tirando os impostos e dando a expectativa para as pessoas subirem de vida, saírem do curral intelectual para empreenderem, para trabalharem, para se profissionalizarem, para fazerem uma faculdade, para fazer um curso, para se tornar um cidadão, uma pessoa que é mais produtiva, portanto ganha mais dinheiro e aí pode subir de vida? Na-na-ni-na-donte. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos planificar a economia, porque nós somos pessoas ganhando muito, nós temos poucos ganhando muito e muitos ganhando pouco. E é isso aqui, agora que eu pergunto pra vocês. Vocês já pararam pra pesquisar quais são as profissões que mais ganham dinheiro no Brasil? Já pararam pra pesquisar? Eu vou fazer um react, talvez na live de amanhã, de um vídeo comentando sobre isso. Os poucos ganhando muitos não são os funcionários públicos de alto escalão? Não são os senadores que trabalham por oito anos e se aposentam ganhando quarenta mil por mês? Não são os salários de deputado, onde o deputado custa vinte e um mil por mês? Tem vídeo aqui no canal, entramos no portal da transparência, pegamos o valor que custa o plano de saúde dos deputados, custa vinte e um mil reais por mês, por mês, pra cada deputado o plano de saúde deles. SUS pra você, Ciro Libanês pra gente. Então é um absurdo nós pensarmos, será que o Lula vai tirar os benefícios do alto escalão do funcionalismo público pra melhorar a vida do mais pobre que tá lá embaixo? Não, 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 ninadonte. Eles querem que eles se mantenham como seres superiores que ganham trinta, quarenta, cinquenta dos... Cara, pra não falar de maluco, é que ganha duzentos, trezentos mil por mês de aposentadoria. Tem maluco no Brasil que ganha mais de quinhentos pau de aposentadoria por mês. Não é aposentadoria, né? É benefícios, é benefícios cumulativos, é auxílios disso, é vale aquilo. Não é salário, é aposentadoria, é trinta e nove mil só. Mas aí tem os auxílios, tem as outras merda todas. Será que o Lula tá falando que ele vai tirar o peso do funcionalismo público de alto escalão das costas do Estado pra melhorar a população que tá mais lá embaixo? Porque já saiu dados aqui. Já saiu diversos e diversos dados. Cinquenta e cinco por cento de todos os impostos pagos no Brasil são pagos por quem ganha até dois salários mínimos. Não é o rico, não é o empresário opressor, não são os fascistas. Então, tipo assim, mas tu escuta uma parada dessas, cara? O maior crime do Lula é o socialismo. Tu viu o que ele quer? Ele quer planificar a economia. Com todo mundo tendo condições de ter uma vida interessante e poder fazer uma faculdade, e poder estudar e poder fazer um curso profissionalizante e poder empreender? Na, na, ni, na, don't. O único direito que você tem é pagar imposto pro Estado, pra galera comer lagosta, 20, 10 mil por mês. Dê uma pesquisada, entrem, vocês querem passar raiva? Vocês querem passar raiva? Portal da Transparência. Escreve no Google, Portal da Transparência. Vai ter o salário de todos os políticos. Sabe aqueles políticos que você adora? Sabe os políticos que você adora? Entra lá. Lá tem todos os dados. Tem o nome, tem os dados, tem o valor. Tudo. Tem tudo lá bonitinho pra vocês. Eu não vou abrir aqui, então. Eu não vou abrir aqui, porque eu posso levar um processo, né? Daqui a pouco eu estou falando fake news, mesmo olhando o site próprio do governo. Entendeu? Mas aí você pode fazer isso. Então, tipo assim, você vê que o Lula quer que todo mundo tenha pouco dinheiro. Porque todo mundo tendo menos coisas e menos dinheiro, a gente vai ficar mais feliz. Mas eles não. Eles não, né? Os políticos estão imunes a isso. Eu já falei pra vocês. Eu acho que eu vou mudar o nome do canal pra nenhum político que foi afetado. Porque isso aqui é uma coisa que não afeta nenhum político. Eles vão continuar com o plano de saúde ferrado deles. Os filhos deles não vão nessa escola de merda que teus filhos vão. Teus filhos vão numa escola de merda, meu. Criança com piolho, bicho de pé, lombriga. Um bando de criança piolhenta. E eles, irmão, voucherzinho, escola particular que custa 10 pau por mês, irmão. É um direito adquirido. É um direito adquirido. Né? Todos os animais são iguais. Mas alguns são mais iguais que os outros, né? E tá aí essa corja de vagabundo. Tá aí essa corja de parasita. Que não para de roubar o dinheiro de vocês enquanto eles comem lagosta e você come o quê? Hã? Na fila do ossinho? Faz o L, filho da puta. Faz o L arrombado. Tá na fila do osso pra fazer uma sopinha, pra fazer um brodinho? O brodinho é aquela praia que tu faz um... Tu esquenta a carne com um pedacinho de osso com carne. Tu faz um caldinho, tu toma aquele caldinho. Faz só um brodinho ali. Eu sei. Não me pergunte como eu sei. Então a questão é a seguinte, cara. Tá brabo? Tá triste? Faz o L. Porque só são seis meses de 48, tá? São seis meses de 48. Vai vir muito mais coisa mais interessante pra vocês.